Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futsman do canal Plantas Sem Mistério e do blog Orquídeas Sem Mistério Bem pessoal, agora aqui vamos continuar aquela série de vídeos sobre maracujá, certo? Vamos lá? Bom galera, vocês estão vendo aqui, finalmente chegou um dos momentos mais esperados que é o dia da poda de formação. Vejam aqui, o pé de maracujá azedo já está acima do arame onde ele vai crescer e já passou mais de 10 centímetros acima, ou seja, já está no momento da gente fazer a primeira poda de formação que vocês vão ver que é muito simples. Por outro lado, o maracujá doce ainda está um pouco atrasado. Percebi um pouco de deficiência nutricional, de micronutriente, parece manganês, alguma coisa que está começando a melhorar e o pé está crescendo um pouco mais devagar, mas também agora começou a crescer melhor. Então, eu vou fazer as devidas correções, já estou fazendo e daqui a pouco também, quando ele atingir o topo, eu faço a poda de formação e no final das contas, os dois pés vão produzir bem. Mas, chega de conversa e vamos ao que interessa. Vamos lá galera? Bem, como vocês podem ver aqui, o pé está alto, já está crescendo, está bem alto, está no ponto e agora eu vou fazer a poda de formação. Reparem também que aquele amendoim que eu plantei, aquele amendoim forrageiro ou grama amendoim, já está crescendo mais, eu ainda plantei mais alguns pés para fechar mais rápido, mas já está fechando o canteiro. Em breve o canteiro vai estar todo fechado, o que é o meu interesse e vai ser muito benéfico para o maracujá em si, certo? Pois então, agora aqui, como é que eu faço essa poda de formação e por que que eu faço essa poda? Essa poda é feita para eu guiar o meu maracujá no arame, ou seja, eu vou dar uma forma para ele, eu vou conduzir ele pelo arame para os dois lados. Então, essa poda é feita para forçar a emissão de brotações laterais para que eu siga uma brotação para o lado esquerdo e a outra brotação para o lado direito do meu fio. E é isso que eu vou fazer. Após eu fazer essa poda, ele vai em poucos dias, já uma semana, já é possível ver as brotações começando a crescer. Então, vamos à poda, pessoal? Pronto. Como é que eu faço essa poda? Estou aqui com uma tesoura, poderia ser uma tesoura de poda, uma tesoura qualquer para plantas. Essa aqui é que eu uso, então vamos lá. E eu vou podar um pouco abaixo do meu arame. Então, eu vou aproveitar a primeira folha que está abaixo do meu arame, sendo que a primeira folha é essa daqui, então eu vou cortar um pouquinho acima dela, certo? Ó, cortei. Fiz a poda de formação, pessoal. O corte está um pouco abaixo do arame. E daqui, já está começando, vai vir um broto, que eu vou guiar para a esquerda. E daqui, onde tinha uma outra folha, que caiu por algum motivo, eu vou guiar essa brotação para a direita, certo, pessoal? E depois, conforme as brotações começarem a crescer, eu vou mostrar para vocês essa condução. E eu vou guiando ele por esse arame até chegar nas extremidades. Quando chegar nas extremidades, será feita a segunda poda de formação em que eu vou cortar as ponteiras, o que vai estimular muito a brotação lateral e fará, assim, a formação da cortina produtiva, ou seja, os ramos produtivos propriamente dito. Isso agora vai ser rápido, pessoal. Essa próxima etapa não demora muito, não, esse crescimento. Então, dentro de mais uns três meses, ou menos, eu já terei as primeiras flores de maracujá, certo? E eu vou acompanhando com vocês o desenvolvimento e as etapas e explicando para vocês. Agora aqui, já que eu estou podando, vou fazer uma limpeza. Vou tirar essas folhas mais de baixo e vou tirar brotos que não me interessem, para não tirar a força da planta. Então, eu vou lá, corto aqui, corto, corto. Aqui o brotinho está saindo, eu tiro. Aqui tem um brotinho aqui saindo, tiro ele com a... como ele é pequeno, eu tiro com a unha. Aqui tem um brotinho saindo, não me interessa, eu tiro ele fora. Aqui não tem nada. Então, eu não mexo mais. Agora aqui, é só esperar, pessoal. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês na poda do maracujá de hoje. Eu vi uma lagarta aqui, que eu vou mostrar para vocês, se eu achar, claro, o broto que eu podei. Bom, já perdi de vista o broto que eu podei. Está aqui, olha. Olha aqui, tinha uma lagartinha nele. Ela não queima a mão. Eu vou matar ela. Pronto, já matei. E isso aqui eu jogo fora, não me interessa. Certo, pessoal? E era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então, a gente se vê no próximo vídeo dicas sobre maracujá e na continuação do seu desenvolvimento. Então, se gostaram, deem aquele joinha no vídeo e até a próxima, pessoal. Fui!